salve aí galera do canal Célio Batista com mais um vídeo aí galera ó esse que tá cantando é o corcelo não sei se vocês ouviram aí é que que eu faço quando você quer fazer o trinca-ferro cantar tipo você mandar o trinca-ferro cantar tipo canta negão canta aí esse ainda não tá assim tá mas aí você vem aqui tá no mansão aí você tá brabo pra caramba e quando começa a cantar aí eu não eu não mexo mais eu não faço mais manejo eu tenho esse defeito eu 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 gosto no passarinho demora pra cantar porque daí eu tenho tempo amansar ele quando cantou eu sei lá eu perco a graça de amansar eu sei lá eu desanimo então eu venho aqui galera voltando a linha de raciocínio de você falar trinca-ferro cantar eu já tive vários assim de chegar canta negão canta canta negão eu venho aqui faço esse aqui ó negão canta negão canta negão são duas são duas coisas que vai fazer galera negão 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 canta negão canta canta negão canta negão aí você pode vir e dar uma larva também você vai ter que passar por aquela etapa de da larva também né de conseguir a da larva também vamos dar um tempo aqui depois com a tua voz aonde você tiver em casa dentro de casa conversando com a família ou coisa do tipo ele vai o trinca-ferro vai ficar cantando isso isso emotiva o trinca-ferro isso fogueia e motiva o trinca-ferro a ficar cantando entendeu agora ele vai dar ele está muito receoso dá para perceber eu estou estudando ele está muito receoso então ele vai dar um espaço de tempo tá ele vai dar um espaço de tempo para poder soltar canto vai dar um espaço de tempo tipo acho que ele se afastou aí ele vai e solta o canto acho que ele se afastou ele solta o canto aí o canto que ele solta já é diferente já é um canto mais de mato um canto mais de guerra um canto mais assim com nota mais firme vocês vão perceber no canto aí no vídeo esse é o corcel tá galera que eu tô falando desse manejo é o corcel então a hora que eu começar a falar com esse daqui que é o grande não esse daqui é 50 reais está aqui os 50 reais que eu tô fazendo manejo com eles 50 reais aí você fica atento aí no canto aí você fica atento no canto negão nego eu tô trabalhando com esse aqui agora não cantou não negão nego sabe que nem um só na pezinha aí aqui galera eu vou aqui o que eu vou fazer aqui eu vou colocar o cantor não eu vou colocar o meu dedo aqui agora isso aqui já é um outro assunto eu vou colocar o meu dedo aqui para me ver o grau de de estresse que esse passarinho tá esse essa ave aqui por 50 reais é uma ave traumatizada beleza então eu tô trabalhando no psicológico dessa ave aqui essa ave é uma ave traumatizada quando você percebe a ave traumatizada geralmente quando você pega ou se aproxima da ave traumatizada eu já passei várias dicas aí de como você identificar uma ave traumatizada é uma de uma delas ela pega o a larva do bico não come né quem tá quem me segue já sabe né quem me segue aí sempre já sabe dessas dicas pega a larva não come é trava no poleiro um dos sinais esse é um dos sinais piores que tem esse aqui ainda não tá de quando você chega próximo da gaiola o passarinho fica travado e se abaixa assim olhando frontalmente olhando de forma frontal esse é um dos piores casos da grande dos piores casos da vida para você tirar o trauma desse passarinho é muito difícil tá aí se a galera quiser de onde vem os traumas é a galera coloca no comentário que já dá um outro vídeo entendeu esse aqui então voltando à linha de raciocínio essa é uma ave traumatizada não cantora não cantou então que a gente vai fazer vamos pegar uma lava vamos tentar agradar com uma larga peraí consegue pegar uma nova a gente vai pegar uma lava ea gente vai tentar é eu faço o manejo galera tipo assim eu faço o manejo é eu não faço o primeiro o manejo para depois mostrar para a rapaziada rapaziada não tá eu eu passo eu entro na dificuldade para a galera ver pois não tá conseguindo e é isso que eu passo no vídeo para vocês ver é para vocês verem por não é fácil não é não é fácil fazer o que o sério batista quer fazer não é fácil não tá conseguindo entendeu então essa é minha intenção de passar no vídeo eu fazer ele cantar canta negão daí ele canta lá pai daí pô aí você vai vai tentar fazer não consegue aí tu desanima porque que o cara consegue eu não consigo eu quero que vocês vejam a dificuldade que é entendeu é sempre meus vídeos são assim aqui negão agora vou tentar agradar ele com uma lava negão 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 canta negão canta canta aí você sempre acostuma ele com isso era canta negão canta negão a forma que você se expressa no caso né eu me expresso dessa forma vocês têm a personalidade de vocês diferente vocês vão falar de outra forma claro né canta negão canta 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 e se você tá atiçando passarinho você fazendo isso você tá atiçando passarinho canta negão canta pega aqui pega 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 pegou tenta agradar ele pegou a lava e acho estranho o que acho estranho ele é brabão aí vai pegar a lava para e pega lá vamos dar um tempo agora vamos voltar aqui com 50 reais então eu tô trabalhando desde ontem eu tô trabalhando desde ontem com 50 reais para tentar tirar esse trauma dele tá muito traumatizado agora o que eu vou fazer vou botar a mão na gaiola para ver o grau que ele tá de na força do bico quando te belisca e dói tá o passarinho está super estressado o passarinho está traumatizado então ele quer que você se afaste então ele belisca para te machucar para doer entendeu então eu vou fazer isso aqui agora aqui negão aqui aqui negão aqui aqui negão aqui se ele para aqui negão aqui aqui agora coloquei não não tá muito não tá muito forte não melhorou muito de ontem pra hoje galera pega negão pega ó ó melhorou muito de ontem pra hoje olha isso quero que vocês vejam aqui galera não tá dando não tô querendo que vocês vejam aqui não tá dando não se eu afastar se eu aproximar o celular dele aqui ele vai sair vai mudar o comportamento por causa do celular tá parado no puleiro do meio eu tô colocando o meu dedo não tá doendo não agora eu vou tentar pegar uma larva onde eu trabalhei muito com esse passarinho muito tempo tá muito tempo onde eu fiquei tempo aqui mexendo com esse passarinho a galera tem uma idéia vou pegar uma larva aqui e vou tentar ontem não pegou larva de jeito nenhum não pegou larva de jeito nenhum jeito nenhum agora tá parado aqui não pega pega negão não vai dar pra ver ela tá escuro pega nenhum aqui pega pega não vai pegar pega 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 negão aqui pega 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 aqui pega pega aqui pega aqui pega negão pega 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 tem que tomar cuidado galera pega 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 aqui Não sei se é por causa do celular Aí Um dos pontos Um dos pontos Positivos desse trinca-ferro Que ele tá traumatizado Mas Deixa eu dar uma pausa aqui Aí galera, consegui fazer ele pegar Caraca, muito difícil Caraca, é uma alegria muito grande Quando você consegue fazer isso Tirar o trauma do passarinho Meu Deus, cara Consegui fazer isso aqui Eu parei de gravar e fui tentar fazer ele pegar Ele parou, pegou Aqui, meu irmão Eu vou contar pra vocês a história desse passarinho Olha lá, cantou o porcel Agora Ele vai ficar assim Galera, pulando E vai ter uma hora que ele vai parar Ele vai escolher um ponto pra pegar lá Aqui, meu irmão Parou Pega, pega Pega, pega Pegou 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 Tira a mão devagar Pegou Tira a mão devagar Comendo a lava Tá comendo a lava Não dá pra virar o celular Ó Agora o coisa cantou Vamos lá Vamos voltar lá no porcel Ele cantou Vamos atentar aí Negão Canta negão Canta negão Canta negão Canta Canta negão Negão É passarinho É passarinho de muita ordem Galera É passarinho de muita ordem Muita fibra Muita personalidade É passarinho tipo Mano Não quero ideia Tipo Mais ou menos isso Pessoal entender Num linguajar informal Tipo Mano Não quero ideia Cara Não quero papo contigo Entendeu É tipo isso Tipo Pau Canta negão Nego Nego Esses são passarinhos de ordem Galera Esses são passarinhos de muita ordem São passarinhos bravos São passarinhos valentes São passarinhos que não querem ideia Não querem trocar ideia Entendeu Negão 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 Vamos sair agora pra ver Demorou muito pra cantar Demorou muito Não tá fácil Mas eu não desisto não Como Como esse aqui Era uma situação Cara Esse trinca-ferro 50 reais Agora eu vou contar pra galera O que aconteceu É Que agora eu não vou conseguir achar A chave do carro Pra mostrar pra vocês Esse passarinho Não vou conseguir achar Aqui agora Pra mostrar pra vocês Se eu conseguisse achar Não viu a chave do carro Nego É Eu ia mostrar pra vocês Esses 50 reais Ele veio com uma anilha Ele veio anilhado Tá Eu até gravei Mas apaguei Melhor pra evitar Não vou mencionar nome Nada Mas anilharam esse passarinho Então eu acredito Que é aí Que traumatizaram ele Tá Na hora de pegar ele com a mão É Eu no caso Posso pegar ele com a mão Agora Que ele não berra Ele não corre Pra mim Tá Mas a pessoa que foi anilhar Com certeza não tinha experiência Nenhuma com trinca-ferro Não entende de trinca-ferro Colocaram uma anilha fria No pé do passarinho Uma anilha frouxa Então pegar O problema não foi a anilha Que traumatizou ele O que traumatizou ele Foi o susto De pegar o passarinho Ou botar um anilhador Não era a hora certa Não era o momento certo Apenas pra Tipo Autovalorizar Um passarinho anilhado E traumatizaram O mansarrão Ele ficou traumatizado Que agora tá dando um trabalho Pra mim Poder É Tirar o trauma dele Ele tá cantando Muito pouco a noite Dá Solta umas notas A noite Fio 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 Mas um canto Meio que retraído Por causa do trauma Ele tá quente Ele quer soltar canto Mas Ele tá traumatizado Então esse aqui É os 50 reais Então eu tô trabalhando Com ele Já tá um avanço Muito grande Já tá pegando Larva Tá tranquilo Tá show de bola Já já Vocês vão ver ele cantando aí Cantando Abrindo Cantando bem Igual o Cossel Que tá de frescura lá Vou falar com ele Ele começa a cantar Cantar Eu vou lá tentar Fazer uma amizade Amarra e tal Ele não aceita Beleza Um forte abraço a todos Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Se é a primeira vez Que você tá vendo Meu vídeo Show de bola Tamo junto